Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Edmar Reis, estamos falando aqui diretamente de Navegantes. Santa Catarina, Prado Gravatar, nessa sexta-feira aí. Hoje a cidade está completando aí 60 anos de emancipação. Ontem foi aí o mega show do Alok. Igual diz todo mundo que estava lá no show lá, né? A gente não pôde ir, mas o show foi de outro planeta. Showzaço do Alok aí. Você tá doido. Quem teve a oportunidade de ir prestigiar o show, falar pra vocês, viu? A gente vê os stories aí da galera que foi aí, falar pra vocês, viu? Acho que só de ficar parado lá, o esqueleto já fica mexendo. O cara toca muito aí. Mas tá bom. Prado Gravatar, sexta-feira. Dia 26. Parabéns aí, Navegantes. Parabéns aí, Navegantes, pelos 60 anos. Surfistas aí na praia, bastante aí. A maré não tá muito baixa, mas tá... Tem condições boas aí, né? Residencial Tourmline. Tá em Braçú aí, ó. Não sabia, pesquisei o nome, se eu não errei a pronúncia, é isso aí. Tá eu com a minha co-piloto de falas aí, né, co-piloto? Vai ficar um pouquinho mudo aí por causa do sonho, tá? Direitos autorais. A galera do surf, olha. Surf, stand-up, paddle. Aqui no Gravatar, é difícil, hein, de... De ter stand-up, paddle aqui, porque geralmente é meio turbulento aqui, né? Mal cara lá no stand-up. Olha lá, marcalminho. Sem muita onda forte. Tá tranquilão, hein? Que show, hein? Vamos descer aqui. Feriadão aqui, não é só navegantes, né? Lógico, né? Aniversário dessa cidade aqui. Que nos recebe tão bem, hein? Aí o Lima Surf Concept. Uma voltinha hoje aí no bairro. Aqui na praia. Do Gravatar. Pessoal, vamos lá. O que gosta de fazer as vendas aí, né? De caipirinha, bebida, batida aí. Infelizmente... A maré tá um pouquinho alta aí. E como o feriado é só aquilo, então... Acho que o movimento maior vai tá amanhã aí. A OEA tá aí. Já aberto. Nesse paraíso aí, chamado Gravatar. Quem gosta, deixa um like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Água verdinha, hein? Água verdinha, hein? Bem tranquilo. Agora, nessa época do ano aqui no Gravatar, é assim, galera. Esse aqui é... As cidades que tem mais divulgação, assim, como Bonneário, Itapema, Bombinhas... Chega a ter até mais pessoas lá. Tem até uma época boa de ser também, porque... Hoje não tá tão frio igual os outros dias. Mas... Essas outras cidades aí tem um... Vamos dizer assim, tem um... Uma mídia maior, né? Aí, ó. Parada obrigatória. Água verdinha, cara. Hoje tá top, hein? Mas aqui, né? Tamo arrumando a divulgação nossa aí no Gravatar. Aqui, Navegantes. Aos pouquinhos, pouquinhos, vai... A cidade vai ficando mais... Mais atrativa aí. Mais do que já é, né? E a galera tá dormindo ainda, né? Por causa do show do Alok ainda, né? A galera tá descansando ainda. Faz uns dias que não chove, então por isso que a água tá mais clara. Começa a chover aí, a água fica mais turva. Olha a galera do bar do Tio Degas aí. Pessoal pescando lá na pedra do Miraguaia. Tá eu com a minha copiloto de fala. Minha copiloto de fala tá entertida ali, né copiloto? Quem gosta aí, pessoal, de acompanhar os vídeos, deixa um like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações aí pra tá ajudando o fortalecimento na divulgação do canal. Aí o Dedei que aí, é lógico que não tá aberto ainda, né? Mas... Estamos aí, né? Agora é 11h30 da manhã, cara. Sexta-feira. Hoje tem mais shows aí na cidade, Turma do Pagode. E se não me engano, aí, Domingão, Fernando Sorocaba. Prefeitura investiu, hein? Uma voltinha pela Praia do Gravatá, nessa sexta-feira aí. Bem tranquilo, hein? 11h30 da manhã também, o pessoal tá... Nós que acordamos um pouquinho mais tarde, né? Sol querendo aparecer aí, o mormaço... O mormaço quente já. Gravatá... Das suas construções aí, do seu crescimento aí. Olha que visão dessa... Dessa orla da Praia da Cidade. Show, hein? Quem gosta, pessoal, deixa um like, se inscreva no canal... Ativa o sininho das notificações aí, pra tá ajudando o crescimento... E na divulgação dos nossos conteúdos aí. Abrindo mais portas aí, pô... Pra visão de todos, com relação aqui, a nossa região aqui. Né? Muito obrigado aí... Pela divulgação, pros comentários. Sempre ajudando e nas divulgações. Olha aí. Essa foi a voltinha aí pela Praia do Gravatá, aqui no bairro Gravatá. Nessa sexta-feira aí. Parabéns, navegantes, 60 anos. Muito obrigado aí, por todos que assistem o canal. Hoje é aniversário navegantes, né, Belinha? Então fala, pessoal, aí, deixa um like. Deixa um like. Se inscreva no canal. Deixa o canal. Um abração a todos. É, então tá bom, então. Valeu, pessoal. Uma ótima semana pra todos. Um abração. Curta nossos vídeos aí. Deixa um like, se inscreva no canal. Valeu. E até o próximo vídeo, hein. Tchau, tchau, tchau.